Eu quero falar com você, lojista da região de Goiás. Eu me chamo Stanley, sou representante comercial do sistema Revenda Mais. Para quem já é parceiro, eu queria agradecer pela parceria desse ano de 2023. Para quem não é parceiro ainda, quero te deixar como dica, 2024 tem que ser o ano que você tem que implementar todos os processos, tanto administrativos quanto os processos comerciais da sua revenda. Tá certo? Pode contar comigo. Forte abraço! Forte abraço!